No começo da tarde desta quinta-feira, 33 de fevereiro de 2017, um início de rebelião dentro da penitenciária Odenir Guimarães, em Aparecida de Goiânia, resultou na morte de Tiago César de Souza, o Tiago Topete, de 32 anos, líder de uma das maiores quadrilhas de tráfico de drogas em Goiás. O tumulto, que teve início devido a uma desavença entre detentos de alas separadas, teve tiros e bombas. Além de Tiago Topete, outros quatro presidiários foram mortos. 35 presos ficaram feridos, segundo as polícias civil e militar. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foram acionadas para a realização de atendimento aos detentos. Um grupo de familiares e presidiários protestou na porta da casa de detenção após a divulgação da informação do início da rebelião. Indivindicando notícias sobre a situação no local e bastante apreensivos, alguns deles passaram mal.